O bom, arranca, é, para os resultados, no brasileiro não, vem aí o Marquinho, jogadora na direita para o Gustavo, Gustavo Scarpa, passou o Wellington, ele levou por dentro, tocou, põe a bola para o Marquinho, foi para o, o Castro está na posição para sair, para tentar cortar um cruzamento, Gustavo Scarpa, vai ameaçar, vai bater para o gol não, vai só cruzar, cruzou para a Vemara, tirou o Balboa, olha aí o Corinthians arriscando para o gol, e a bola do Marquinhos Gabriel foi para o gol, claro, o campo molhado, você perde um pouco da sensibilidade, aquela jogada mais rápida, aquela tabela, a bola às vezes escapa, vai bater para o gol, o Rodriguinho arriscou e mandou por cima do gol, ao 29, foi Sua Batta, faz o Marinho! La Bациña, faz o Bar 무�rial, quem sabe aquela tragédia, tocou para aria, caiu Luka, ssoca lá, vai atacar numa posição de僕, Tadê,ês,, quatro parte, na точноza, o cluster do Marinho! Totho Mato, justo, pitai Rocha na peleia! Pat you, Wendel, pat you and Lucas, passou pela barreira E aí o Corinthians, Malone jogou na esquerda, chegou o Wendel, fez o cruzamento, acertou o gol, Malone no rebote, chegou batendo para o gol, batendo para o perigo, mas a bola foi direto para a linha de fundo da tentativa do Rodriguinho. Ação ao campo de jogo, foi no tempo de acontecer sempre, e olha como ela está rolando fácil, Léo Príncipe pode até conduzir, tocou a bola do Camacho, recebeu de volta Léo Príncipe, bola para dentro da grande área, barra caminho, espaço, Christian, Malone veio pelo meio, chega de trás, no Camacho, prendeu, ameaçou o chute, preferiu o Christian, pode abrir, boa bola na direita, chegou o Luka, cruzamento pelo chão, passa na cara do gol. Mas não foi bem também o William Matheus, gol agora do Léo Príncipe, a posição é boa e a bola vai para o gol, gol! Rodriguinho, gol do Corinthians! Deve, perde, ganha! Mais um passe do Léo Príncipe, muito bom! Rodriguinho, em posição legal, o Henrique dava condição, dominou, olha que a bola deu uma subida, caiu para a canhota, ele mandou para o fundo do gol! Tentou crescer para cima do Rodriguinho, Diego Cavalete, Luka! Marloni vai ser substituído então, vem aí o Corinthians, boa jogada do Wendel, deu uma meia lua no Wellington, chegou para fazer o cruzamento, o toque de cabeça, vai, ficou mais de 6 segundos com a bola. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, com a ajuda do cronógrafo. Vai para a cobrança de falta do time do Fluminense, o fato é que o Fluminense tem uma grande chance. Rolada a bola para o Scarpa! Jogou a bola para o Douglas. Na esquerda, o Wellington. Trouxe para o pé direito, bateu direto para o gol! O que é que o Fluminense tem um jogo?